Começando a comparação, o Samsung Galaxy J8 é um smartphone 4G Dual Chip com 15,9 centímetros de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy J7 Metal também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,2 centímetros de altura, 7,6 de largura e menos de 0,8 de espessura. Na parte da frente, o J8 tem tela infinita de 6 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels com flash. Já na parte da frente do J7 Metal temos display de 5,5 polegadas HD, o botão Home e a câmera frontal de 5 megapixels com flash. Agora, na parte traseira do J8 vem o sensor de digitais e a câmera principal dupla de 16 e 5 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do J7 Metal traz somente a câmera principal de 13 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o J8 chega de fábrica com o sistema Android 8.0 e processador octa-core junto com 4 GB de memória RAM. Já o J7 Metal vem com Android 6.0 e processador octa-core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.500, o J8 tem armazenamento de 64 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 256 GB. Do outro lado, o J7 Metal conta com bateria 3.300 e com armazenamento de 16 GB. Expansível até mais 128 GB. E para terminar, os destaques finais do J8 são o design de borda curva com pegada confortável e o desbloqueio por reconhecimento facial. E os destaques finais do J7 Metal são o modo infantil e a função de selfie ampliada. Legal, né? Confira as nossas dicas de aplicativos para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.